Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base dos tapeados e eu tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que infelizmente todo esse trabalho aqui não serveu de quase nada por causa da boa notícia, porque começou a resfriar o magma aqui e agora eu consigo chegar lá, no vácuo, passando por aqui. Mas... Mas... O problema é que eu acho que eu não consigo liberar esse vapor aqui de uma forma segura. Por quê? Se eu quebrar aqui... Quer ver? Vamos ver. Vou quebrar aqui. E aí eu vou construir um bloco aqui. Obsidiana, de preferência. É muito vapor aqui e eu não tenho onde pôr uma turbina aqui, mano. Só se eu tirasse a plataforma daqui, ó. E jogasse essa plataforma lá pro canto. A gente tá preso aí? Onde é a Jana, tá? A Ana, quer dizer? Ó, eu vou quebrar aqui. Eu não tô nem aí. Vou dispersar esse vapor. Mas ele não vai ser disperso. Tenho quase certeza. A quantidade é muito alta. A quantidade é muito alta. O vácuo não consegue puxar isso. Se eu tirar esse bloco daqui... Vai ser um arrebaço aqui de vapor, ó. Vai detonar tudo. E esse vapor tá muito quente. Tá vendo, ó. Ele não tá puxando, ó. Não tá puxando. O vácuo não é tão poderoso assim. Mas só que aqui eu consigo entrar, ó. Tá vendo? Então eu vou botar o bloquinho aqui de volta. E aqui eu já consigo entrar já por aqui, ó. Olha a maldade já no coração, ó. Do garoto, ó. Entra por aqui. Para de pisar no Magno. Obrigado. Aí a gente vai descer com a escada de obsidiana. Até aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque... Tem que ir fechando as laterais. Então eu tenho que abrir isso aqui. E... Fechando com blocos aqui, ó. Assim. Tem que deletar aquele vapor que tá ali dentro daquele bloco. É aqui. E aqui do outro lado aqui é a mesma coisa. Assim. Aí aqui eu consigo construir o bloco. Aqui eu posso abrir também. Mas o povo vai trabalhar. E se esse a descida. Tá tudo no vácuo. Tá tudo safe. Tá tudo safe. Então, porque... Foi à toa isso aqui. Porque essa altura que a bomba tá aqui não adianta nada. A gente ainda pode usar esse sistema do jeito que ele tá aqui. Só que eu quero... Puxar lá pra baixo agora isso aqui, né. Eu tenho essa oportunidade de puxar lá pra baixo. Então não tem porquê. Eu não fazer. Peraí. Cuidado. Aí faz o bloco na diagonal. Aqui também faz o bloco na diagonal. Mas cuidado com esses duplicantes, que eles são meio malucos, mano. Chegamos no... No core. Onde o filho chora e a mãe não vê. Opa! Ah, pensou que eu não tinha visto, né? Pode abrir aqui. Pode abrir aqui. E... Onde é que eu pulei aqui? Chegando. Estamos chegando no Niobe. Beleza? Posso abrir aqui. Posso abrir aqui. Tô falando de rocha ígnea. Ah, tá. Rocha ígnea é o que eu tô escavando aqui. Tem que ficar esperto na minha mucura de pedra? O ovo dela tá aqui, ó. Tem vários, ó. O ovo de mucura de pedra. Já tem um escondidinho aqui no canto aqui que tá deixando as mucuras apertadas. Se eu fizesse um... Na verdade era pra eu ter aberto esse lado aqui, né? Fecha aqui. Fechou? Aí eu posso abrir aqui agora. Acho que eu vou abrir aqui por enquanto. Boa. Boa. Fechou? Boa. Aqui a situation Quebrar aqui Pode continuar a descida Pode quebrar aqui Falou que eu não passava Tinha maneiras mais fáceis? Com certeza, sempre tem Sempre tem Aqui eu já vou colocar um Uma incubadora Pra colocar as mucuras de pedra Pra trabalhar Eu podia trocar os trajes De lugar Pera aí, se eu fizer Vou fazer umas medições aqui Outros vão descendo lá Tava aqui Juana Prezerado Como é que tá lá Em grossane 100% de estresse Eita bexiga O que aconteceu aqui? Ah, eles estouraram o tímpano Ainda tão com o tímpano estourado Mas tá tudo certo aqui É importante Tá tão estressado Eita, cadê minha comida? Acho que estragou É, estragou minha comida Bastante plástico já Produzido aqui com o treco Quase duas toneladas Ok, aqui tá tranquilo Aqui depois a gente volta E faz uma brincadeira Aí por enquanto O nosso foco é aqui Quero secar esse asteroide Tiraram o vulcão de Nióbio Moveram do jogo Pelo menos por enquanto Ainda tem no jogo Mas no jogo normal Deram uma tirada nele Falou não Não vai ficar aí Esse negócio aí Tá muito roubado Tá cheio de essência floral Deveria estar Cadê a essência floral Da flor de seda Tem pra nós aqui Mais uma mocura Anda Será que tem a sementinha aqui Posso usar Aqui Estragia Aqui Ovo de Mocura de pedra Já que a Mocura botou o ovo Bem aonde Não Não pega meu autocoletor Ai que filha da mãe Precou o autocoletor Em pé aqui Pra pegar Três Quatro Verdade Aí pegaria tudo Corrissa Tão simples de resolver Tá descida aqui Boa Pera Vai fazer cagada No final Cuidado com essa pressão Aqui Tchar uns três blocos De distância Que três blocos Nunca quebra Independente da pressão Três blocos Nunca quebra Bloco que for Não importa 1414 Tá isso de baixo 1600 O melhor ponto Pra eu puxar Todo esse magma É aqui É esse canto aqui Porque aí eu consigo trazer Tudo pra uma bomba só Trabalho Trabalho Aê Ih eu tirei um a mais Aqui né Tem que fazer um bloco Aqui agora Era pra ter tirado Esse bloco aqui Pra ter escavado Esses dois Ok Tem bastante trabalho ali Vamos mexer com essa parte Aqui agora Agora que agora Eu fiquei interessado Aqui Fazer um quartinho Aqui Vamos lá Colocar essa cama Aqui A outra cama Fica aqui E a outra cama Aqui Beleza Sai esse Sai esse Não Sai esse aqui também Sacanagem Colocar o Duplicante Com o Vidro Aqui em cima Aqui Pro sol Bater bem Aonde eles Eles dormem Ai caramba O painel Não pega inteiro Mano Olha aí Que vacilo Putz Tem que colocar o painel Um bloco pra baixo Ele tá pegando Só a parte de baixo Energia É Nenhuma boa ação Sai sem punição Olha aí Não sabia disso Fiquei sabendo agora Aqui não tem sol Eu não percebi Eu tô vi agora Os painéis solares Só com metade Do Vai ter alguma coisa errada Foca aqui gente Foca aqui Foca aqui Logo sai Aí aqui vai ter Uma escada Provavelmente De plástico Posso fazer um quarto Com seis camas Será que cabe Seis duplicantes Eu vou ver Quanto é que vai dar De espaço Esse quarto aqui Eu já tenho três Aí eu trago mais três Pra cá Tem alguém vomitando Lá de estresse Lá no outro E aqui gente O negócio Perder tudo O meu oxigênio Aqui agora A gente muda pra Ainda não tem Mucuri Mucurinha de pedra Eu já posso tirar Essas duas Eu fiz o que? Foca aí Foca aí Foca aí Eu tenho Quero ver se tem Algum espaço Mano Se tiver um espacinho Pra eu me esgueirar Aqui pelo cantinho Aqui vai ser perfeito Aí eu faço Esse magma inteiro Descer pra um lugar só E aí vai ser bonito Porque eu vou acumular Todo esse magma Do mapa Só aqui Nesse bloquinho Aqui É bugadíssimo O que eu posso fazer Aqui Não dá pra pôr seis camas Porque seis camas Não tem como Seis camas Dá oito blocos E na vertical Não dá Seis camas Dá oito blocos Dá quarenta e oito Blocos Né Quarenta e oito Quarenta e nove Cinquenta e cinquenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Dá sim pô Por que que não dá? Vai oxigênio nessa brincadeira Aqui viu Quase lá Vamos lá Tem que pôr uma porta Aqui Uma porta Provavelmente aqui Abrir aqui também Não tem jeito Aqui 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 eu tenho que deixar Três de altura Pelo menos Então isso aqui Eu vou ter que tirar Fazer a entrada por cima E a saída por baixo Seria legal Deixar seus trajes Em cima Pegar seus trajes Embaixo Então não tem como Tem como ter que ficar Virado um pra cada lado Então não Então aqui não tem porta Aqui é fechado E aí pra tirar Daqui O bióxido de carbono Faço Põe pra ele Lazar aqui Pra baixo Aqui depois É isso Espera Pô gente Ajuda aí Perdi muito Muito Perdi muito gás Nessa brincadeira Come água Vou mandar alguém Buscar gelo Alguém buscar gelo Aqui Não Vai buscar gelo Buscar gelo Porque você É a ajudante Aqui Dos pais fundadores Regulação Dar O que é que tá lá dentro Ela já tá aqui Já Não tô material Nenhum Um ciclo Caramba Que lenta Será que mudaram Acho que eles Rebalancearam A viagem Rapaz Entrou uma água Aqui Não era pra ter Entrada aqui Nessa brincadeira Aqui Tô aqui Ah é a saída Aqui Tá errada É assim Quebra aqui É É deram uma mudada Braba Ficou bem lento O foguete Agora Ele tava fazendo Isso aqui Em um quarto De ciclo Cuidado agora Etanol Etanol E aí Anda Fiz uma bagunça É a Ana É a Ana É Infelizmente Não Teve ali A possibilidade De se esgueirar Pelo canto Ali Posso olhar O outro canto Também O outro lado Ih Já é o final Aqui Oh tanto Ai Esqueci de levar O Nióbio Caramba Tá bom Vai Foi o Honesto Tá nóis Aqui eu vou plantar O pinheiro Pra cá Não Negativo Cano normal De obsidiana Nem pensar Caramba Fiquei com Ah tá Eu escavei um monte E vou achar Igni Agora Pra cá Chegou ainda Cuidado Porque o oxigênio Agora Ficou complicado Ela tava com o traje Cheio Olha isso Tá esperto Nesse rebalanceamento Que eles fizeram Olha o tanto De dereco Que eu tenho Sobrou aqui A estação De máscara De oxigênio Só que não tem Mais a construção Dela Foi removida Do jogo Então se eu copiar Ela Ó Ela fica Com a última Coisa Porque se eu clico Nela Não dá Me dá a opção Se eu clicar No bloco Adiabático Muda Ou copiar Aqui pro bloco Adiabático Só que se eu clicar Na estação E apertar o B É o bloco Adiabático Que vai ser copiado Porque não dá Mais pra fazer Isso aqui Isso aqui É raridade Agora Esse save Aqui Virou Um relato Histórico Do que tinha No jogo Beleza Vamos entrar Nesse bagulho Aqui Ser interior Jogar gelo Aqui E levar pra lá Tem o Mod Que é Pra você Selecionar O que você Quer pegar Do chão Esse mod É perfeito Porque aí Você seleciona Pra Pra varrer O chão Por exemplo Aqui Só gelo Seleciona Pra varrer Só o gelo De pacu Aqui Mexer Com esse pacu No próximo episódio Próximo episódio Tá marcado Próximo episódio A gente vai Trabalhar Esses pacu Aqui Eu preciso Agora limpar Isso aqui 6 quilos Ele ainda Estão com Os símpanos Estourados Montar 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 Cada um Pega uma cama Pajana Perdedor Dessa cama Aqui Pajana E aqui Eu vou Fazer As estações De traje 1, 2, 3, 4, 5 Ih caramba Vai ter que tirar Essa porta Né É Porta aqui 1, 2, 3, 4 Ih peraí São 6 duplicantes Eita Marcelo Fez besteira Né Mediu direito Ok Vai ficar Para 5 Então Aqui vai O ponto De checagem Ai Fiz De roça Sedimentar A ponte Fica Marcado O último Ó Já nasceu A mocura De pedra Muda Aqui Para Mucurinha Pedra Superioridade 9 Isso aqui Morre Tudo E aqui Eu mudo De roça Sedimentar Para rocha Igne Vai matar As mocuras Não Eu pôr tudo Aqui Né Aí sobe O carvão Sobe tudo Para um lugar Só ali Morreu 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 Oh Você me bateu Maluco Tem ninguém Que cozinha Aqui A Ana Foi embora Pelo 10 10 O que mais Que eu tenho que levar Para lá Levar mais plástico Será que precisa É bom né Levar um pouquinho De plástico Eu vou estabelecer A base lá Aqui eu estou Produzindo plástico Então eu vou levar Para lá Talvez Um pouco De caniço Temperatura De sigilo Aqui Pediente industrial Aqui De caniço Madeira Não Flor de lírio Milagros Não Material Fabricado Plástico Vou levar Também Praticamente isso Se eu puxar Essa cama Um bloco Para trás Posso pôr a escada Aí eu colocaria As duas camas Juntas Se eu fizesse Isso aqui Eu posso pôr a escada Embaixo da porta E cabe Seis trajes É isso mesmo Mas ficou Apertadíssimo Como é que está a descida Já exploramos Toda a parte Inferior Mano Tem muito Magma Aqui É muito Muito Magma É louco Dá até medo Quebrou Ah é verdade Agora quebra Ser reparado Na estação Tem que construir Mano Esqueci Olha só que vacilo É verdade Agora não dá mais Para usar para sempre O traje É estações Aqui ó Crafting table Tem mais nada De metal refinado Peraí Se eu não tenho metal Peraí não Tem alguma coisa errada Nossa Eu derrubei meu aço Lá para baixo Fazer um Um matadouro Fazer um matadouro Aqui No cantinho Desmonta aqui Desmonta aqui Desmonta aqui Aí um bloco aqui Uma porta Mecanizada Aqui Baseador de garrafa Aqui Fecha aqui Futuras Então Fez uma bagunça Quem será? É que eles estão Pegando as coisas Lá no Eita Enquanto de gelo Aqui já Quinze toneladas E mais Quinte e duas toneladas E mais É Bastante Tem caniço Tem caniço aqui Será que eu não tenho Muito caniço Ah tem 74 Putz Tá bom Chega Ponta aqui Desmonta aqui 10 10 Chama Ana de volta Deve estar cheio Já o tanque Beleza Ela veio cheio Faltou o destino Eu sempre esqueço Do destino Carista Boa Voltando pra lá Beleza Devei todo o caniço Eu preciso manusear Esses ovos de dreco Aqui Tá começando a sobrar Muito ovo de dreco Começar a fazer uns omeletes Sei lá A gente continua No próximo episódio Tá tudo ok Próximo episódio Provavelmente mexer Com esses pacus Só secar Essa água E essa água Salgada A gente se vê No próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau